O policial percebeu que estava sendo seguido enquanto voltava para casa na Zona Leste de São Paulo. Em uma ação rápida, ele reagiu a essa tentativa de assalto e conseguiu deter os dois suspeitos. Ou um deles ficou ferido na história? Matheus Pereira, de 18 anos, junto com o Comparsa, tentaram assaltar a vítima nesta rua de Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. A dupla usou esta arma, um revólver calibre .32, que estava sem munição. Porém, o que os criminosos não sabiam era que a vítima era um policial civil. O policial estava na calçada voltando para casa e percebeu a aproximação dos dois criminosos. Rapidamente, ele reagiu e atirou contra um dos assaltantes. O Comparsa dele tentou fugir e o agente, pelo telefone, pediu ajuda para uma viatura também da polícia civil, que passava pelo local. Na calçada, ficaram as roupas do assaltante ferido. Igor Godoy, de 18 anos, foi levado para um hospital da região com ferimento na perna. O Comparsa dele foi preso. Os dois, quando menores, passaram pela Fundação Casa. Agora, eles vão responder por tentativa de roubo.